Petrúquio esconde toda a comida da fazenda. Eu não quero que Catarina fala depois que eu não ofereci comida à altura dela. A Rosa vai ficar com fome? De jeito nenhum, né, Catarina? Catarina quer comida à altura dela? Ela que procura. Hoje, depois do Jornal Hoje, o Cravo e a Rosa.